Você me chamou, Corrinha Você me chamei Gaviarco Rabadura, volume 10 Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa? Não tá não Sua mãe não tá em casa? Não tá não O que é que você quer? Troque meu buchão Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vedava Gavi não entrava e Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa Não tá não Sua mãe não tá em casa Não tá não O que é que você quer? Troque meu buchão Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vedava Gavi não entrava e Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo DELIBI, bilibi, bilibidi DELIBI, bilibidi Eu tava lá em casa, escutei uma zubada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era corrinha Seu pai não tá em casa, não dá não Sua mãe não tá em casa, não dá não O que é que você quer? Troque meu rujão Corrinha é bonita, corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava Chiava e não entrava e corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Tô com medo Você ainda tá com medo, corriga Já tô perdendo o medo Você correu e eu perdi o medo Din, 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 dim, din, da, dum, dum, da, da, uma mexidinha Deixa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Como você quer não dar, como você quer não entrar Mude só a posição, vou abrir-se com as perninhas Assim não vai entrar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Eu coloco com jeitinho, pra não machucar você Pode ficar bem tranquila, garanto não vai doer Segure na minha mão, ô garota danadinha Depois eu vou colocar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Como você quer não dar, como você quer não entrar Mude só a posição, vou abrir-se com as perninhas Assim não vai entrar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Eu coloco com jeitinho, pra não machucar você Pode ficar bem tranquila, garanto não vai doer Segure na minha mão, ô garota danadinha Depois eu vou colocar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Caviar com rapadura Caviar com rapadura, volume 10 Samponeiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse safoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais O sanfoneiro do forró é quem comanda a folia Se o sanfoneiro é bom, vai até raiar o dia E vai metendo o dedo, fazendo a alegria Se ele tirar o dedo, a mulherada chia Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse safoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Sanfoneiro quando é bom, não para nem pra beber Ele toca na sanfone, faz isso pra gente ver E vai metendo o dedo E a galera agita, se ele tirar o dedo A mulherada grita Vai tão, vai tão O sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse safoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Vou pegar essa sanfona pra poder meter o dedo Se a mulherada gostar, eu vou comprar esse brinquedo E vou fazendo tudo Vou aprender a tocar e vou meter o dedo Só pra ver você gritar Vai tão, vai tão Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais O sanfoneiro no forró é quem comanda a folia Se o sanfoneiro é bom vai até raiar o dia E vai metendo o dedo e vai metendo o dedo Fazendo a alegria Se ele tirar o dedo, a mulherada chia Vai tão, vai tão Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo e a mulherada pede mais Gaviar, com rapadura Gaviar com rapadura, volume 10 É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco Entra sem pagar, provocando todo mundo Na sombra de um amigo é um gole e outro gole Quando a boca esquenta não mavo o bico pra nada Na hora da pancada o bicho vira um bunda mole É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco Seu canto chota, ele pede em vaneirão Seu canto arraixa pé, diz que só dança baião Diz que vai pagar pra repetir a seleção Enfia a mão no bolso, não tem nenhum custão É mala esse cara, é mala É mala, é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco Na frente do palco, na frente do palco, ele quer ser o artista Falando besteira, a noite inteira ele não para Eu já estou pra lá do meio com essa coisa Eu quebro minha gueta na cabeça desse mala É mala esse cara, é mala, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Mexe com ela, mexe com ela Mexe, mexe com ela, mexe é mexica Mexe com ela, mexe com ela, mexe do mexica Mexicou ela, mexicou ela, mexicou é mexica Mexicou ela, mexicou ela, mexicou mexica Mexicou ela, mexicou ela, mexicou é mexica Mexicou ela, mexicou ela, mexicou é mexica Mas ela mexe com seu olhar e remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa, presão, mas ela mexe com meu coração Mas ela mexe com seu olhar e remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa, presão, mas ela mexe com meu coração E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu O Nequito como tu, sempre está no sinurum O Nequito como tu, pouco mais que tu O Nequito como tu, sempre está no sinurum O Nequito como tu, pouco mais que tu E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Mexe com ela, mexe com ela, mexe reméxica Mexe com ela, mexe com ela, mexe com mexica Mexe com ela, mexe com ela, mexe reméxica Mexe com ela, mexe com ela, mexe doméstica Mas ela mexe com seu olhar e remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa, tesão, mas ela mexe com meu coração Mas ela mexe com seu olhar e remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa, tesão, mas ela mexe com meu coração E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Um negrito como tu, sempre está no sino rum Um negrito como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Um negrito como tu, sempre está no sino rum O nequito como tu, pouco mais que tu O nequito como tu, sempre está no sinurum O negrito como tu, pouco mais que tu E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Cábia, com rabadura, volume 10 Esse meu lado solteiro, de vez em quando explode Homem quando é safado, só a cangaia resolve Ó neguinha, acredite, foi um caso acidental Quando tu tiver dormindo, eu vou cortar o teu Corte não, eu corto, eu nunca mais te traí Mas tua fama pegou, por tudo que é sagrado E pare de sororô, deixe esfregar o tiquim Bota esse viço pra lá, sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar, sei lá, sei lá, sei lá A mulher que é traideira, seu destino é solidão E homem que pula fora, não passa de um canastrão Mas o homem é safado, desde que Deus o criou Deixe de papo curado, e aprenda a ter só um amor Safado, safado, eu nunca mais te traí A tua fama pegou, por tudo que é sagrado E pare de sororô, deixe esfregar o tiquim Bota esse viço pra lá, sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar, sei lá, sei lá, sei lá É caviar com rapadura, a mistura que deu certo Eu vou transar com duas vacas e nenhuma reclama Mas aqui no meu curral, transou com outra banha Hoje o velho sai dos trilhos, porque tanta confusão Se eu souber de outra galinha, eu arranco os teus Arranque não, arranco Eu nunca mais te traí A tua fama pegou, por tudo que é sagrado E pare de sororô, deixe esfregar o tiquim Bota esse viço pra lá, sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar, sei lá, sei lá Deixa a coisa como está, sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar, sei lá, sei lá, sei lá Caviar, 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 caviar Com rapadura Mas eu não quero me amar Eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amar Eu quero é transar Eu quero é transar Numa noite colorida A matéria ganha vida Eu vou me soltar E sou o luar Vou te fazer pira sonhar Cama delira Vou te fazer pira sonhar Cama delira Mas eu não quero me amar Eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amar Eu quero é transar Eu quero é transar Uma noite colorida A matéria ganha vida Eu vou me soltar E sou o luar Vou te fazer pira sonhar Cama delira Vou te fazer pira sonhar Cama delira Cama delira Cama delira Cama delira Cama delira Eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero é transar Mas eu não quero me amar Eu quero é transar Eu quero é transar Eu quero é transar Uma noite colorida A matéria ganha vida Eu vou me soltar E sou o luar Vou te fazer pira sonhar Cama delira Vou te fazer pira sonhar Cama delira 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 Eu quero é trança, eu quero é trança. Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração, Espera nevoeiro em pleno verão. Fogo cruzado, eu tô ferrada, começa a paixão. Eu já sei quem você é, te conheço muito bem, Eu não vou me enganar mais uma vez, Todo beijo de mulher tem um feitiço, Um veneno tosse que atinge os olhos, E vai cegando aos poucos. Tirei todo o meu amor, confiei nessa paixão, Por você eu apostei, meu coração. Aprendi que em você não se confia, Vou tentando te esquecer a cada dia, Pra tirar você de vez do coração. Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração, Espera nevoeiro em pleno verão. Fogo cruzado, eu tô ferrada, começa a paixão. Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração, Espera nevoeiro em pleno verão. Morro cruzado, eu tô ferrada, com essa paixão. Morra em ponta de faca, quer crer no meu coração, Carpeá, com rapadura, volume 10. Eu já sei quem você é, te conheço muito bem, Eu não vou me enganar mais uma vez, Todo beijo de mulher tem um petiço, Um veneno doce que atinge os olhos, E vai cegando aos poucos. Tirei todo o meu amor, confiei nessa paixão, Por você eu apostei, meu coração. Aprendi que em você não se confia, Tô tentando te esquecer a cada dia, Pra tirar você de vez do coração. Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração, Espera nevoeiro em pleno verão. Morro cruzado, eu tô ferrada, com essa paixão. Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração, Espera nevoeiro em pleno verão. Morro cruzado, eu tô ferrada, com essa paixão. Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração, Espera nevoeiro em pleno verão. Morro cruzado, eu tô ferrada, com essa paixão. Não quero te dizer adeus, Vivi a minha vida pra te amar. Te fortaleça, para o Brasil! Campeão, 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 com rapadura! Não quero te dizer adeus, Vivi a minha vida pra te amar. Oh Deus, meu coração é teu, não vem agora me beijar. Não quero te dizer adeus, Saudade mata, por favor, não vá. Não dá pra gente se entender, eu sou a onda e você é o mar. Se o meu coração é teu, mas o teu não é mais meu, mudou tudo por você. O meu coração é teu, mas o meu coração é teu, mas o teu não é mais meu, mudou tudo por você. Fique aqui, colo em mim, 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 colo em mim com adesivo de amor. Vim sentir o meu novo sabor, me aceita do jeito que eu sou. Cabe a corrapadura, agora é bem! Cabe a corrapadura, agora é bem! Fique aqui, colo em mim, 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 colo em mim com adesivo de amor. Vim sentir o meu novo sabor, me aceita do jeito que eu sou. Fique aqui, colo em mim, colo em mim, colo em mim, colo em mim com adesivo de amor. Vim sentir o meu novo sabor, me aceita do jeito que eu sou. Fique aqui, colo em mim, colo em mim, colo em mim, colo em mim com adesivo de amor. Vim sentir o meu novo sabor, me aceita do jeito que eu sou. Cabe a corrapadura, volume 10. Há quanto tempo não vejo você, só ficaram umas lembranças. Quando você foi e levou de mim, a vontade de amar, deixando-me assim. Tudo bem, se você não me quis, esse amor não passou de momento sem fim. Hoje você me rodeia, tenta me incendiar, se jogando pra mim. Quem não te quer sou eu. Quem não te quer sou eu. Meu coração se lacerou e tudo se perdeu. Você teve a chance de ter um romance mais. Machucou, magoou, morreu, agora sou eu que não volto atrás. Quem não te quer sou eu. Há quanto tempo não vejo você, só ficaram umas lembranças. Quando você foi e levou de mim, a vontade de amar, deixando-me assim. Tudo bem, se você não me quis, esse amor não passou de momento sem fim. Hoje você me rodeia, tenta me incendiar, se jogando pra mim. Quem não te quer sou eu. Meu coração se lacerou e tudo se perdeu. Você teve a chance de ter um romance mais. Machucou, magoou, morreu, agora sou eu que não volto atrás. Quem não te quer sou eu. Quem não te quer sou eu. Meu coração se lacerou e tudo se perdeu. Você teve a chance de ter um romance mais. Machucou, magoou, morreu, agora sou eu que não volto atrás. Quem não te quer sou eu. Não se entregue, não cometa uma loucura. Não se entregue, você tem que suportar. Não vale a pena um coração correr perigo. A esse amor que não te ama. Te ama. A felicidade chama por nós dois. Reconhece a vida e deixe acontecer. Deixe o meu amor curar essa ferida. Abre o coração e deixe que eu amo por você. O teu coração tem cura. Basta simplesmente olhar pra mim. Eu vou fazer você sorrir. Basta simplesmente olhar pra mim. O amor está aqui, deixe que ele ame por nós dois. Deixe o povo incendiar a nossa cama por mim. É caviar com rapadura. A mistura que deu certo. Não se entregue, não cometa uma loucura. Não se entregue, você tem que suportar. Não vale a pena um coração correr perigo. A esse amor que não te ama. Te ama. A felicidade chama por nós dois. Reconhece a vida e deixe acontecer. Deixe o meu amor curar essa ferida. Abra o coração e deixe que eu amo por você. O teu coração tem cura. Basta simplesmente olhar pra mim. Eu vou fazer você sorrir. Eu vou fazer você sorrir. Basta simplesmente olhar pra mim. O amor está aqui, deixe que ele ame por nós dois. Deixe o povo incendiar a nossa cama por mim. O teu coração tem cura. Basta simplesmente olhar pra mim. Eu vou fazer você sorrir. Basta simplesmente olhar pra mim. O amor está aqui, deixe que ele ame por nós dois. Deixe o povo incendiar a nossa cama por fim. Cávia com rabadura, volume 10. A mistura que deu certo. Cávia com rabadura. Eu quero fazer você sorrir. Eu vou te botar pra delirar. Quero te brancar e você vai gostar. E juro que não mais se arrepender. Fazer amor gostoso com você. Só quero te tirar da solidão. Te amo, te cobrir de beijos. Receber o fogo do meu coração. E desce bem gostoso. Libera-se entrega, esfrega, 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 esfrega. E desce bem gostoso. Libera-se entrega, esfrega, 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 esfrega. E desce bem gostoso. Libera-se entrega, esfrega, esfrega, esfrega. E desce bem gostoso. Libera-se entrega, esfrega, 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 esfrega. Cávia com rabadura. Eu quero fazer você girar. Eu vou te botar pra delirar. Quero te brancar e você vai gostar. E juro que não mais se arrepender. Fazer amor gostoso com você. Só quero te tirar da solidão. Te amo, te cobrir de beijos. Receber o fogo do meu coração. E desce bem gostoso. Libera-se entrega, esfrega, 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 esfrega. E desce bem gostoso. Libera-se entrega, esfrega, esfrega, esfrega. Gruta em mim. E eu tô grudado em você. A gente se ama demais. É fogo que queima pra valer. Cola em mim. E eu tô do lado em você. É fogo, é desejo ardente. Paixão envolvente. Chama de prazer. E desce bem gostoso. Libera-se entrega, esfrega, esfrega, esfrega. E desce bem gostoso. Libera-se entrega, esfrega, esfrega, esfrega. Me dá pra você. I desce bem gostoso. E desce bem gostoso. Peraí, esfrega. Câmbio, cãibão, cãibão. Câmbio, cãibão. Câmbio com rapadura. Volume 10. Peraí, esfrega. O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um bom feitado Bota dose de gingado Com amor, carinho e fé Mas o tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um bom feitado Bota dose de gingado Com amor, carinho e fé Ela mexe a marcha, penere e quebola na passadeira E no ralo a coco agida os ovos na batedeira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molho a macaxeira Ela mexe a marcha, penere e quebola na passadeira E no ralo a coco agida os ovos na batedeira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molho a macaxeira O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um bom feitado Bota dose de gingado Com amor, carinho e fé Caviar com rabadura Com rumidez O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um bom feitado Bota dose de gingado Com amor, carinho e fé Ela mexe a marcha, penere e quebola na passadeira E no ralo a coco agida os ovos na batedeira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molho a macaxeira O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um bom feitado Bota dose de gingado Com amor, carinho e fé O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um bom feitado Bota dose de gingado Com amor, carinho e fé É caviar com rabadura Volume 10 Eu tenho um amigo que é difícil de dizer Que dia tá dormindo e a noite quer beber Se sai com os amigos não tem hora pra voltar Deixa a mulher sozinha, ela te vai reclamar Se ela quer fazer amor, ele diz que tá cansado Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado A mulher do meu amigo, coitada da pobrezinha Cheguei na casa dela, pensei dela tá sozinha Cheguei e fui entrando, hoje é só que absurdo Vi um negão atrapado, querendo pular o muro Mas quem mandou meu amigo, se fazer de abestado Não deu conta da mulher, tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo, tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo, tá ficando meio virado Ampe a corrapadura, a mistura que deu certo Eu tenho um amigo que é difícil de dizer De dia tá dormindo e a noite quer beber Se sai com os amigos não tem hora pra voltar Deixa a mulher sozinha, ela vive a reclamar Se ela quer fazer amor, diz que tá cansado Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Lá na rua onde ele mora, todo mundo tá sabendo Que a mulher dele tem outro, que ele não tá mais cuidando Só chega de madrugada e a mulher não quer saber Quando ela tá querendo, ele sai para beber Ela pôs o pás de chifre e pôs o pobre de otário Só porque o meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando bem virado Olha meu amor, porque tem que ser assim Você é tão difícil, por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Olha meu amor, porque tem que ser assim Você é tão difícil, por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Meu bem, com essa chance Prometo o meu erro conserta Eu vou lhe dar um paraíso de amor Me dê um sorriso, por favor Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Olha meu amor Porque tem que ser assim Você é tão difícil Por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Olha meu amor Porque tem que ser assim Você é tão difícil Por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Vou lidar só porque estou carente Meu bem Com essa chance Prometo o meu erro consertar Eu vou lidar um paraíso de amor Me dê um sorriso Por favor Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Cávia, Cávia, Cávia 1 Com rapadura Cávia com rapadura Volume 10 Volume 10 Você quer ser o meu sabonete Pra no meu corpo você deslizar Você quer ser o meu sutiã Pra me proteger e ninguém machucar Você quer ser o meu batom Para os meus lábios Beijo a você Então vem ser a minha calcinha Guarda com carinho Que lhe dá prazer Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu amigo Vou te seduzir Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu amigo Vou te seduzir Ai que desejo louco Ai ai que calor Vem meu nego Vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai ai que calor Vem meu nego Vem me sufoque Me dê uma surra de amor Você quer ser o meu sabonete Pra no meu corpo você deslizar Você quer ser o meu sutiã Pra me proteger e ninguém machucar Você quer ser o meu batom Para os meus lábios Seja você Então vem ser a minha calcinha Guarda com carinho Que lhe dá prazer Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu amigo Vou te seduzir Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu amigo Vou te seduzir Ai que desejo louco Ai ai que calor Vem meu nego Vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai ai que calor Vem meu nego Vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai ai que calor Vem meu nego Vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai, ai, que calor Vem meu nego, vem meu sufoque Me pego uma surra de amor Pra mim o bicho é a mulher É meu hobby preferido Por quem deixa o homem louco Fica abaixo do umbigo O bicho é bom, mas é remoso Quando ele é proibido Pra mim o bicho é a mulher É meu hobby preferido Por quem deixa o homem louco Fica abaixo do umbigo O bicho é bom, mas é remoso Quando ele é proibido Eu achei a lâmpada de Aladim Eu achei a lâmpada de Aladim Quando o gênio perguntar os seus desejos para mim Eu achei a lâmpada de Aladim Eu achei a lâmpada de Aladim Quando o gênio perguntar os seus desejos para mim Dos desejos que eu tenho, três não vai ficar de fora Porra a mulher, cerveja gelada Pode perguntar agora Meu primeiro desejo, amo Quero dinheiro pra gastar, quero tudo e abundância e pensão pra raparigar Meu segundo desejo, amo Que luxo, quero um carro e uma mansão Uma morena sarada que pareça um avião Meu último desejo, amo Mulher bonita e gostosa ao meu redor Muita cerveja gelada, vaquejada e porró Assim tá bom, tá bom demais Porra a gelada, o que é que eu quero mais? Assim tá bom, tá bom demais Porra a mulher, cerveja gelada E o que é que eu quero mais? Carpear, carpear, carpear Cofor, rapadura Pra mim o bicho é a mulher É meu hobby preferido Deixa o homem novo, fica abaixo do um O bicho é bom, mas é remorso quando ele é proibido Eu achei a lâmpada de Aladim Eu achei a lâmpada de Aladim Todo gênio perguntar os teus desejos para mim Dois desejos que eu tenho Três não vai ficar de fora Porra a mulher, cerveja gelada Pode perguntar agora Meu primeiro desejo, amo Quero dinheiro pra gastar Quero pedir abundância e tesão pra aparicar Meu segundo desejo, amo Que luxo, quero um carro e uma mansão E uma morena sarada que pareça um avião Meu último desejo, amo Mulher bonita e gostosa ao meu redor Muita cerveja gelada, vaquejada e corrom Assim tá bom, tá bom demais Flora gelada e o que é que eu quero mais? Assim tá bom, tá bom demais Corrom, mulher, cerveja gelada E o que é que eu quero mais? Assim tá bom, tá bom demais Flora gelada e o que é que eu quero mais? Assim tá bom, tá bom demais Corrom, mulher, cerveja gelada E o que é que eu quero mais? Música Eu não vou perdoar você E o que você fez está doendo em mim Melhor que seja assim Eu não vou Se eu dizer que meu coração já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou Porque você me fez chorar Mentindo até no seu jeito de amar Pois eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Meu amor Quero que você seja bem feliz Mas vem longe de mim Melhor que seja assim Eu não vou não Porque você me fez chorar Mentindo até no seu jeito de amar Pois eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Música Se eu dizer que meu coração já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou não Porque você me fez chorar Mentindo até no seu jeito de amar Hoje eu não te quero mais Hoje eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Hoje eu não te quero mais Hoje eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Eu não vou perdoar você E o que você fez está doendo em mim Melhor que seja assim Melhor que seja assim Eu não vou Se eu dizer que meu coração já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou Eu não vou perdoar você E o que você fez está doendo em mim Melhor que seja assim Eu não vou Se eu disser que meu coração já te esqueceu E que sou bem melhor, e sou mentindo amor